Olá, minhas lindas e meus lindos! Vamos aprender a fazer mais uma decoraçãozinha muito fácil para vocês. Vamos lá, estou usando aqui uma agulha número 8 e a linha de meada, que é essa fininha. Então, vamos lá. Está aqui a linha que eu estou trabalhando, é essa linha aqui, eu chamo linha de meada da marca Âncora. Então, vamos lá. Aqui, aqui eu fiz o ponto atrás e aqui, para facilitar, eu vou fazer os galhinhos. Você vai observar como eu fiz os galhinhos aqui. Aqui, está vendo? Voltar-se bem para pertinho, mas aí vocês dão zoom e vê melhor. Tá vendo? Já deixei bem... Bem começadão para vocês verem. Tá vendo? E aqui... E aqui, agora a gente vai... Arrematar um arrematozinho, para a gente voltar fazendo os caixinhos, né? Agora, vamos usar uma meadinha de linha vermelha, duas perninhas de linha. E agora, você vai aqui, em cada bichinho desse aqui, cada galhinho desse, você vai enrolar duas vezes, uma, duas, e coloca aqui, ó. Bem pertinho. Tá vendo? Aí, vem para esse outro aqui. Aí, enrola um, dois. E bota aqui dentro, segurando aí, tá vendo? Aqui, ó. Um, dois. Tá vendo? Aqui. Um, dois. Um, dois. Tá vendo? E eu boto aqui dentro, assim. Isso é muito fácil, para você fazer uma decoração aí, nas suas almofadas aí, nos seus paninhos, no que você quiser. Porque aqui, eu apenas ensino bordado, né? E a decoração fica a critério de vocês, a gosto de cada um de vocês. Ok? Então, vamos arrematar aqui. E aí Agora, a gente vai cortar a perninha de linha. Hoje, eu tô cortando com a tesoura tão grande. E agora, a gente vai fazer um galhinho aqui. Restinho da decoração. Vou botar a linha e volto já. Vamos lá, meninas, fazer os galhinhos. Lá vai um galho. Outro galhinho aqui. Aí, você passa pra cá. Aí, vem pra cá. Com uma perninha só de linha, esses galhinhos. Galhinho, pra ficar bem delicados. E você vai descendo, tá vendo? E depois, vai subindo pelo outro lado. Aí, faz galhos finos, galhos largos. Do jeito que você quiser. Isso aqui é a cabeça da pessoa Que vai criando, imaginando uma paisagem. E aquela paisagem vai dando forma. Então, aqui, você faz isso. Tá vendo? Vai Tanto diminuindo, como vai aumentando. Vai baixando, vai subindo. E aí, passa pra cá. E vem pra cá. E vem. Pra cá. Aí, vem. Passa pra cá. Vindo. Aqui é uma terapia pra vocês. Que borda. Pra vocês que Paga pra bordar. Não precisa pagar mais pra bordar. Você aprende a fazer os seus paninhos. E vá fazer. Porque é muito bom. Eu nem disse... Eu ia bordar um vídeo agora, Natal, pra vocês. Mas a minha pressão Aumentou tanto, tanto neste mundo Que eu não pude gravar O motivo de doença, minha filha. Eu não pude, de jeito nenhum. Mas Hoje eu me ensinei melhor, aí tô Vamos arrematar agora. Tá isso aqui. Daqui a pouco a gente volta Terminando em baixo. Vamos lá. Vamos lá, meninas. Vamos fazer aqui. Deixa eu ver o que é que tá aqui Pedindo aqui. É o nó. Ó, o nó se mostrando. Tá vendo aí? Bota aqui. Sai aqui. Bota aqui. Sai aqui. E aí Deixa eu virar assim um pouquinho Pra poder dar a posição E vou voltando com eles Pra você ver. Tá vendo? Já pedimos e faz uma decoração Vou passar pra cá Daqui a pouco Vamos lá, meninas. Vamos terminar o nosso pontinho Terminando o nosso pontinho Tá vendo aqui, olha Cada galhinho Cada galhinho Você faz de um ponto Que você quiser Isso aqui é ponto costura Totalmente fácil Agora só é virar Eu vou mostrar a vocês agora Mostrar a vocês agora Que depois você engomar Fica muito lindo Vou mostrar agora Pra vocês verem Ele todo Certo? Se você gostou Deixe seu like Compartilhe E vamos bordar juntas Porque eu quero muito Que vocês Bordem comigo Pra mim não ficar sozinha Bordando E quero que todas Compartilhem esse vídeo Com alguma amiga de vocês Que não borde ainda Desejo pra vocês Muita paz Muito amor no coração Que Jesus abençoe Todos vocês E um obrigadão Por tudo Gratidão demais Pelos escritos Pelos que não são escritos Pelas visualizações Gratidão por quem me assiste Todos os dias Por quem está abordando comigo E um abração Fica na paz de Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser